O Ministério Público denunciou o médico que teria causado lesões corporais em mais de 10 pacientes em Florianópolis. Esse caso a gente já vem acompanhando desde o início aqui no SCNOA. E conversamos agora com o Gabriel Prada para atualizar esses detalhes ao vivo. Bom dia, Gabriel. Tem muita gente esperando por justiça, né? Isso mesmo, Lucas. Um bom dia para você, um bom dia para quem nos acompanha. A justiça acatou essa denúncia, né? E também um pedido de suspensão cautelar que foi feito pela 24ª Promotoria de Justiça da comarca aqui da capital. Isso justamente porque esse médico tem aí denúncias de outras 12 pacientes que também teriam sofrido lesões. Então foi preciso realmente fazer a suspensão das atividades médicas dele para evitar novos casos, não é mesmo? Então o Ministério Público pode ainda pedir a prorrogação do prazo da suspensão porque, por enquanto, ela é apenas de um ano. Agora, então, esse cirurgião se torna réu em ação penal que foi ajuizada pelo promotor de justiça, que é o Aurélio Giacomelli da Silva. Nessa cirurgia aí, que durou mais de 12 horas, esse cirurgião fez uma sequência de procedimentos que resultou em diversas lesões no corpo dessa paciente. Depois, na recuperação, essas lesões evoluíram para uma necrose, deixando ali realmente deformidades permanentes no corpo dela. De acordo com a denúncia, o acusado agiu com um dolo eventual, ou seja, ele assumiu o risco de produzir esses ferimentos. A denúncia foi de lesão corporal gravíssima. Esse médico também é suspeito de lesar outras 12 pacientes, como eu comentei, mas o currículo dele não é ruim. Então as pessoas acabavam confiando. Ele já tem aí mais de 23 anos de atuação dentro da área, mais de 15 mil cirurgias realizadas e é formado na PUC do Paraná com especialização em cirurgia plástica na UFSC, aqui em Santa Catarina. Então é um currículo aí que trazia uma certa confiança para as pessoas, mas ele acabou então lesionando essas pacientes e causando danos irreversíveis para a vida de pelo menos uma delas. Então agora nós aguardamos aí pela justiça, vamos ver o que o acusado vai dizer também, qual a defesa dele, para nós depois acompanharmos também o julgamento. Eu volto ao estúdio.